Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui no condomínio, eu vim fazer uma faxina, eu e minha amiga Gisele eu vou apresentar ela para vocês, que eu tanto falei no vídeo passado e vou mostrar um pouquinho aqui da beleza que tem esse condomínio Oi gente! Essa é a minha amiga Gisele, que eu tanto falei é benção que Deus enviou para me ajudar Né Gi? Tudo bem? Sou eu! Eu vou mostrar um pouquinho aqui da beleza deste condomínio Olha pessoal, que lindo Esse terreno aqui onde eu estou, é onde o meu esposo trabalhou Olha que lindo Lá embaixo, eu vou apertar o zoom para vocês verem Lá embaixo tem, ó, enorme lago, onde fica a portaria Olha que lindo A noite aqui que deve ser Deve ser um espetáculo O céu, tudo Dá para ver as montanhas lá no fundo Aqui é a pedra onde eu estava Lá no fundão, onde está aquelas torres lá Lá é o calipeiro, onde eu fumei uma vez para vocês Vou até ali na frente um pouquinho E logo em seguida eu vou deixar algumas fotos passando para vocês Que é um amigo nosso que mora aqui neste condomínio E ele enviou essas fotos para mim Porque como que ele mora aqui E sempre está tirando foto dos animais que aparecem aqui na mata Perto do terreiro da casa dele E daí vocês vão ver Que espetáculo que Que Deus nos concede a cada dia O privilégio de ver essas maravilhas Então, já despedindo de vocês Aqui a minha amiga Gisele vai despedir de vocês Eu pedi para ela tirar a máscara Para vocês conhecerem o sorriso lindo que ela tem Tirei a máscara Né, Gi? Obrigada Dá um tchau Tchau, gente Dá um joinha para nós Esquente mais aí Valeu, amigos Em breve eu vou trazer mais vídeos junto com a Gisele, hein? Vamos lá Né, Gi? Sim Tchau, um grande beijo, pessoal Fica com as fotos Tchau Beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.